Se eu pudesse voltar aos bons tempos de criança Reviver a juventude com muita perseverança Morar de novo no sítio, na casa de alvenaria Ver os pássaros cantando, quando vem rompendo o dia Eu voltaria a rever o pé de manjericão A corruir a morando, lá no oco do morão Os bezerros do piquete, em nossas vacas leiteiras O papai tirando o leite, bem cedinho na mangueira Eu voltaria a rever o ribeirão da aquari Com suas águas bem claras, onde eu pesquei lambari O nosso carro de voo, o monjolo e a moesa As vacas maria preta, tirolesa e a prenda Na varanda tábua grande, cheia de queijo curado E mamãe assando o pão, no forno de lenha ao lado Nossa reserva de mato, linda floresta fechada As trilhas fundas do gado, rendalhando a invernada Iria rever o sol, com seus raios florescentes Sumindo atrás da serra, roubando o dia da gente O pé de dama da noite, junto ao mastro de São João Que até hoje perfuma, a minha imaginação O caso é que eu não posso, fazer o tempo voltar Sou um cocão sem chumaço, que já não pode cantar Hoje eu vivo na cidade, perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder, o meu jeitão de canopro